Uma curiosidade positiva sobre Fátima Bernardes é o seu compromisso com a educação. A renomada apresentadora brasileira é conhecida por seu envolvimento em projetos educacionais e sociais. Ela já promoveu e apoiou diversas iniciativas voltadas para a melhoria da educação no Brasil, incluindo programas de incentivo à leitura e projetos de inclusão social por meio da educação. Além disso, Fátima também é autora de livros infantis que buscam estimular o gosto pela leitura entre as crianças. Seu comprometimento em contribuir para a educação é um exemplo inspirador de como figuras públicas podem usar sua influência para fazer o bem na sociedade.